E ao amanhecer, não há um milhão, me parei corrigir, de novo cantar Não há melhor lembrança do que se cantou, não há melhor sujeita e nem a marmão Não há melhor luz, eu tenho uma dança, eu tenho um milhão, eu tenho um milhão Eu tenho um milhão, eu tenho um milhão Eu tenho um milhão, eu tenho um milhão, eu tenho um milhão